Olá, está entrando no ar o Notícias dos Municípios, o Jornal da TV Prefeito com as informações mais importantes no Norte Fluminense do Rio de Janeiro. O prefeito de Macaé, o Helbert Rezende, entregou nesta última segunda-feira, dia 31, em encontro no gabinete com o gerente da Unidade de Negócios da Bacia de Campos, da Petrobras, o alvará de construção referente ao projeto de urbanização da Avenida MPM, no bairro Lago Mar. A obra de organização da avenida é uma medida compensatória ambiental pelo licenciamento do projeto de escoamento do gás para cabiunas. A Avenida MPM encontra-se na faixa de amortização do Parque Nacional de Jurubatiba. O projeto de urbanização da avenida foi protocolado na Secretaria Municipal Adjunta de Obras em 16 de março de 2016 e será executado com o recurso da Petrobras. A Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Campos dos Goitacazes informou que 31 unidades escolares da rede privada estão com licenciamento sanitário e checklist COVID aprovados pela Vigilância Sanitária. Outras 10 unidades da rede municipal de ensino já receberam a inspeção da vigilância e tiveram uma parte dos profissionais vacinados contra a COVID-19. Apesar da decisão judicial que suspendeu o processo de imunização dos profissionais da educação em Campos dos Goitacazes, a pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o planejamento organizacional continua sendo feito, de modo que, quando houver um possível retorno da vacinação, a rede esteja pronta para implantar o Plano Municipal do Ensino Híbrido Seguro. Técnicos das Secretarias Municipais de Saúde e Educação e Cultura de São João da Barra estão atuando, em conjunto, no projeto de educação especial que tem como carro-chefe o tratamento para autistas. A estrutura deve ficar pronta até o final deste ano e o local está sendo escolhido. Uma visita técnica já foi feita ao Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado Senilson Rocha do Amaral. Nesta última segunda-feira, dia 31, a equipe responsável pelo projeto se reuniu no gabinete da Prefeitura para discutir detalhes do plano de trabalho. O Secretário Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social de Conceição de Macabu participou, na última sexta-feira, dia 7, do Encontro de Gestores da Região Norte Fluminense, evento realizado em Campos dos Goitacazes. O encontro teve participação do Secretário Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Bruno Dauere, e da Subsecretária da Pasta, Diana Raes. Entre os diversos assuntos abordados, foi destacado que o Programa Estadual de Transferência de Renda, Supera Rio, terá início ainda neste mês. Bruno mostrou-se solícito a ajudar os municípios. Após o encontro, o Secretário Municipal de Conceição de Macabu disse estar otimista e cada vez mais comprometido com a política de assistência social que tem por objetivo a proteção social a fim de garantir direito aos cidadãos e à vida. E para saber mais informações, acesse tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais. E até a próxima edição!